É isso aí, mais direitos, mais democracia. Mais direitos, mais democracia. Só ser ali o povo na rua e na luta, né? É isso aí, o povo brasileiro defendendo a pátria amada. É o verdadeiro povo trabalhador que defende a democracia, defende a Petrobras, o pré-sal, o interesse do povo brasileiro. Não para meio dúzia de interesseiros. Não admitimos o golpe ao sistema político do momento colocado no Brasil. Precisamos avançar nos direitos da classe trabalhadora. Precisamos reforma agrária. Precisamos reforma no modelo energético brasileiro. Precisamos de várias mudanças. Mas essas mudanças serão construídas pelo povo trabalhador, pela classe trabalhadora. E não por meia dúzia de pessoas que voltam a defender o conservadorismo, voltam ao preconceito, voltam a querer golpe no nosso país. Por isso, movimentos sociais verdadeiramente, do lado da classe trabalhadora, estão nas ruas no dia 20 em todo o Brasil. Valeu, Joseli! Viva o Mab! Viva! Sérgio, e o MST também, firme na luta, né? Na luta pela democracia, na luta pela reforma agrária. Fizemos umas lutas importantes. Agora, nesses três dias que nós estamos aqui, é uma luta... Na capital, né? Fizemos na capital, fizemos na cidade administrativa, onde trabalhador nunca pôde... A reforma agrária! Nós foi, fizemos a nossa luta, fizemos audiência com o governo do estado, a ONU comprometeu a resolver alguns problemas de algumas áreas nossas, que é embremático, igual a área de Felisburgo, onde matou cinco companheiros sem terra. Vai ser desapropriada agora? Vai ser desapropriada. A fazenda Gravatá, de 14 anos de luta, com eliminado despejo. Em qual município? Em Novo Cruzeiro. A fazenda Aradnop, no sul de Minas, com mais de 300 famílias, com 16 anos de luta. Assumiram compromissos de desapropriar também? Tanto o governo do estado e tanto o governo federal, a presença do Patrus, garantiu que vai resolver até setembro o problema dessas áreas. Pelo Brasil, não há golpe, não há mídia manipuladora, sim, a democracia... A gente tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Olha! Que desgraça! No fusão a PM entra de graça, eu também quero. Olha, que desgraça! No fusão a PM entra de graça, eu também quero. O motorista, o trocador, me diz aí se seu salário aumentou. O motorista, o trocador, me diz aí se seu salário aumentou. O motorista, o trocador, me diz aí se seu salário aumentou. Não, não há redução, queremos mais escolas e mais educação. Não, não, não há redução, queremos mais escolas e mais educação. Não, não há redução, queremos mais escolas e mais educação. É o povo das ocupações na rua lutando, né? O povo das ocupações de novo, e agora com vários movimentos populares. Quanto ao ajuste fiscal do governo, quanto à retirada de direitos dos trabalhadores. Estão tentando cortar os direitos dos trabalhadores. O dinheiro no nosso Brasil está indo para os banqueiros e não para resolver o problema do povo. Por isso nós estamos na rua, para exigir da Dilma que invista nas áreas sociais, que invista em governo para o povo e não para as elites e não para os vivos. Nós somos contra o ajuste fiscal e contra essa direita que foi para a rua no dia 16. Isso aqui é uma manifestação dos trabalhadores e do povo que estão na rua cobrando seu direito. É o povo das ocupações, da luta também. MC Mascote, as ocupações da luta aqui, né? Estamos aí na luta, Flávio Jojo, estamos aí na luta pela moradia. É isso aí, nós estamos aí com música nova, é nós, a missão. Como é que é? Sou MC Mascotinho, não tô de bobeira e vigiando a ocupação. O dia todo, a noite inteiro, foi aqui no Vitória, Esperança, Rosa Leão. O bonde já tá de cão, outra terceirização. Aqui eu não quero rimar, eu vim pra ocupar o Guarani e Caiopá. Ah, 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 eu sou da ocupação, Vitória, Esperança e também Rosa Leão. Cadê o governo que quer negociação com o meu povão, que é lá da ocupação? Eu acho que a culpa é do amigo deputado, porque quase nunca eles são investigados. É nós, Flávio Jojo, Vitória, Esperança e Rosa Leão. As ocupações mais unidas do Brasil, é nós. Manifestação popular no coração de Belo Horizonte, a marcha chegando aqui na Praça 7. Aqui, a Fospera Esquina com Amazonas, Coração de Belo Horizonte. Hoje, dia 20 de agosto de 2015. Que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Não, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Diretores da elite que querem mudança pra ganhar mais dinheiro ainda do que ganha hoje no país. Mas nós estamos aqui e lembrando que a luta dos trabalhadores não acabou. Nós estamos aqui lutando contra o ajuste fiscal que o governo está implementando. E esse ajuste fiscal, na prática, está aumentando o preço dos alimentos. Está aumentando o preço das coisas, da vida do trabalhador. Esse ajuste fiscal está levando os trabalhadores ao desemprego. E qual que é o grande problema? E quem domina o nosso país até hoje são os banqueiros, são os ricos, são os grandes empresários desse Brasil. E o Brasil está indo pro buraco. Tem muita gente aí dizendo que é por causa do governo da Dilma. Mas não é não. Está indo pro buraco. E quem manda e desmonta nesse Brasil são os banqueiros. São os ricos. E o grande problema é que o governo continua a mesma política econômica que antes governava o Brasil. O grande problema é que é necessário enfrentar os ricos nesse Brasil. E pra isso, pra enfrentar vai ter problema mesmo. Vai ter que ter muita manifestação. Vai ter embate. Agora, pra mudar o Brasil de verdade, precisa de ter embate com os ricos. Pra mudar o Brasil, nós nunca temos que esquecer. Precisa ter reforma agrária nesse Brasil. E até hoje não foi feita. Enquanto o agronegócio e o artifício de mandar, não tem mudança. Tem que ter reforma urbana nesse Brasil. Porque enquanto as terras, a cidade estiver governada pelos ricos, não vai ter mudança. Por isso, nós, trabalhadores e o povo, precisamos pressionar pra que o governo governe os trabalhadores. É isso que tá faltando no nosso Brasil. Os trabalhadores têm que ser poder nesse Brasil. E aqui eu falo em nome da Unidade Popular pelo Socialismo, que é um novo partido que tá surgindo no Brasil de esquerda, de luta, das grêmicas, das manifestações, das ocupações urbanas. E falo também pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, em MLB. E companheiros e companheiras, sigamos na luta. Nós dos sindicatos, nós do movimento popular, nós temos que ir pra cima da direita. Os militares, os setões conservadores dessa sociedade, estão se achando demais. Nós não podemos aceitar. Vamos pra cima. Agora, não vamos esquecer que a classe trabalhadora tá sofrendo no atual momento. E nós precisamos convocar essa classe pra lutar com a gente. E pra isso, nós temos que ter independência, e criticar, e ir pra cima, e cobrar os direitos dos trabalhadores, os direitos históricos, e não esquecer da luta que vai mudar esse país, que é a luta pelo socialismo. É isso aí, companheiros. Vamos à luta e até a vitória. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido. Trabalhador unido. Trabalhador unido. Obrigado.